Pedido 18,331, com 15 itens, valor de 370, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item do pedido é a Mocara Happiness, com pequenas avarias, ela vai com 2 brindes, 69,90 a cada. Gente, Mocara tá vendendo muito, aproveite se você ainda não comprou a sua, ó, essa é a Mocara Happiness, elas estão bem bonitinhas, bem enraizadas e tem cores muito especiais, diferentes das Wanda, tá gente? Pra quem já tem Wanda, pode comprar a Mocara porque é bem diferente. Depois nós temos no pedido a Guampin, que pré-adulta, com pequenas avarias, vai com brinde também, 69,90. Gente, 69,90, olha o tamanho dessa planta, coisa mais linda. Olha as raízes dela, tudo cor especial, gente, dá uma olhada aí que o Felipe tá colocando a floração na tela pra gente ver. Show de bola! Terceira planta desse pedido é a Nora Blue, pré-adulta, com pequenas avarias, também vai com os brindes. No final do vídeo eu mostro os brindes pra vocês. Essa é a Nora Blue. Gente, Nora Blue tem um vegetal maravilhoso, folhas grossas, sabe? Ela é uma planta que cresce bastante em altura, sem contar que a cor dela é muito linda. Olha isso, gente, apaixonei por esse vegetal, muito linda mesmo. Depois nós temos Mocara Christine White, muito linda, com pequenas avarias, vai com dois brindes também. 69,90 é o preço de lançamento das Mocaras, gente. Aproveitem, a gente não sabe até quando que vai ter. Olha que linda, gente, Mocara Christine White, bem enraizada também. Maravilhosas. Por último, nós temos a Mocara Orange, o grande sucesso da semana, junto com a Christine White, são as que mais venderam. Pequenas avarias, vai com dois brindes, 69,90. E tem um detalhe, gente, eu percebi que as Mocaras Orange, elas estão vindo todas com marca de floração anterior. Olha aqui, haste, tá vendo? Então ela já floresceu, é considerada planta adulta, já está pronta para florescer de novo. Olha que planta maravilhosa, gente. E esses são os brindes, ó. Cada Mocara vai com um araminho galvanizado, caso vocês queiram cultivar ela pendurada. Ó, o arame é bem grandão. Quem precisar para outras plantas, a gente tem para vender também o arame. Os vazinhos também estão indo de brinde, um para cada Mocara. Olha que lindo, gente, vaso drenado. Dá para plantar qualquer espécie nesses vazinhos. A gente também tem a venda lá para quem precisar. Então, eu vou botar lá para mim. Obrigado.